Em Governador Valadares, as chuvas também causaram transtornos e prejuízos à população. A força do temporal foi grande e derrubou uma placa de ferro que caiu em cima de um carro. Esse caso foi próximo à BR-116. Em outros pontos da cidade teve até queda de árvore. A reportagem está aqui, pode balançar. Um temporal foi registrado em vários pontos de Governador Valadares no fim de semana. Na tarde do último sábado, árvores não resistiram à ventania e, segundo o corpo de bombeiros, foram 40 registros. A cena mais impactante foi esta. Chove bastante, o motorista encosta e espera. Com a câmera ligada, ele conta o que aconteceu. Se ficar desse jeito, não vai dar para eu viajar hoje não. Não, a placa caiu em cima do carro. As imagens viralizaram nas redes sociais. Por sorte, a motorista não sofreu ferimentos. O veículo foi danificado. Uma barra de ferro atravessou o teto e caiu sobre o banco traseiro. Ainda bem que não tinha nenhum passageiro assentado. Nossa produção procurou a direção da empresa e não tivemos retorno. Na avenida JK, na altura do bairro Vila Rica, essa cobertura não suportou e parte dela desmoronou sobre a calçada. Um bloqueio foi registrado na rua Simval Rodrigues Coelho, esquina com o juiz João Costa. A rede elétrica precisou ser desligada para a poda e retirada dos galhos. O temporal com ventos fortes durou pouco mais de 10 minutos e causou estragos também aqui na rua Simval Rodrigues Coelho, no bairro Vila Bretas. Essa árvore de 15 metros caiu sobre a rede elétrica e também atingiu uma outra árvore naquela calçada. No bairro Jardim Pérola, o alagamento deu um nó no trânsito e ruas foram completamente tomadas pela água. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, uma massa de ar quente contribuiu para a elevação da temperatura em todo o estado. O resultado foi as pancadas de chuvas em Governador Valadares e na região do Vale do Rio Doce. É, a chuva quando desce esse tanto d'água aí, né? Nossa Deus!